Auditora Fiscal Federal Agropecuária, muito bom dia. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma live do Alfa Sindical para discutir temas importantes para a nossa carreira. E hoje, especialmente, para passar informações sobre a Assembleia Geral Nacional Extraordinária, com a edital de convocação 007-2023, que vessa sobre os seguintes itens. Item 1, informações sobre o concurso público para o Ministério da Agricultura Pecuária. 2, informações sobre a mesa específica para a reestruturação da carreira de auditores fiscais federais agropecuários. Item 3, deliberar sobre a adesão ao Movimento Nacional dos Servidores Públicos Federais no dia 3 de outubro de 2023. E o item mais importante e que promoveu a convocação dessa Assembleia é votar para a participação ou não do Alfa Sindical neste movimento nacional que ocorrerá no dia 3 de outubro. Este item especificamente nós vamos deixar, após a minha fala, para o nosso vice-presidente Ricardo Aurelio explicar detalhadamente de como se fará e de como foi organizado este movimento. Mas, rapidamente, e entrando já nos itens de pauta, nós vamos conversar um pouco aqui, passar algumas informações sobre essas pautas, esses nossos pleitos que permeiam o Ministério da Agricultura, mas também outras carreiras, os fóruns, FONACAT, FONACEF, as centrais sindicais, que são a realização de concursos públicos, a Mesa Nacional de Negociação. Com relação à realização do concurso público do Ministério da Agricultura, na semana passada, nós realizamos uma reunião com a SGP, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, onde nós discutimos alguns pontos relacionados à realização do concurso público. E ali nós tomamos conhecimento do que o MAPA tinha aderido de forma oficial ao concurso nacional unificado, que é aquele concurso análogo ao EMEI. Muito tem se falado, mas é importante sempre a gente frisar e ressaltar que este concurso é um projeto inovador. Não existe uma regra clara, mas é importante que se diga que as obrigações perante as leis existentes continuarão, ou seja, não haverá uma prova aberta para todas as formações para a nossa carreira. A nossa prova específica será voltada aos médicos veterinários, aos engenheiros agrônomos, aos farmacêuticos, aos químicos e zootecnistas. O MAPA, na reunião da semana passada, com a SGP, nos informou que haverá uma comissão especial do Ministério da Agricultura, que tratará com o Ministério da Gestão e Inovação, o MGI, e a empresa organizadora, sobre as provas específicas. E que muito, provavelmente, pelas falas do secretário de gestão de pessoas, o José Celso, nas suas últimas entrevistas, e da ministra Esther Dweck, o candidato optará o concurso que você prestará antes da sua execução. Não tem essa opção de fazer um concurso para todas as carreiras que estão ali, que serão ali realizadas naquele dia. Haverá, sim, provas gerais para todos os concursos, como português, conhecimentos gerais, língua estrangeira, e as provas específicas referentes a cada carreira. É importante dizer aqui também que vários ministérios já aderiram a este novo formato de realização de concurso, que é um formato muito mais democrático, aonde será realizado em 179 municípios desse nosso Brasil. É importante dizer também, o Ministério da Saúde aderiu, algumas agências reguladoras já aderiram, Ministério do Trabalho, então carreiras de auditoria estão também no radar do CNU, Ministério da Gestão e Inovação, as carreiras de gestores, e outras, são mais de nove pastas que já aderiram ao novo formato, que tem um prazo até o dia 29 de setembro para sua adesão. Nós acreditamos que o governo está fazendo um esforço muito grande para que, neste primeiro momento, neste primeiro certame, tenha um maior número de ministérios, porque, como é um projeto inovador, eles querem realmente que seja um sucesso, um sucesso de participação, mas um sucesso também de engajamento das pastas, para que esse formato no futuro seja um formato único de entrada no serviço público federal. É importante dizer também que nós estamos trabalhando para o aumento do número de vagas, aquelas vagas iniciais de 200, nós estamos trabalhando no Ministério da Gestão e Inovação, no Ministério do Planejamento e Orçamento, no Ministério da Agricultura, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, para que essas vagas dobrem neste concurso, que possam ocorrer outras chamadas, como ocorreu no concurso de 2017, que nós tivemos chamado em 2018, 2019 e 2020, somando ao todo 539 auditores fiscais federais agropecuários. E, já pegando esse gancho do último concurso, falo um pouco que esse concurso contemplará todas as formações, muito, tem-se falado mensagens dizendo que esse concurso será só para engenheiros agrônomos e veterinários, mas, segundo o Ministério da Agricultura e sua alta gestão, este concurso contemplará todas as cinco formações da carreira de auditor fiscal federal agropecuário. Nós não temos aí dos números de vagas por formação, porque há ainda um processo de negociação dentro do Ministério da Agricultura e entre seus departamentos. Importante dizer também que, próximo à realização das provas do concurso nacional unificado, haverá o nosso concurso de remoção, concurso muito esperado por aqueles colegas, principalmente que estão nas zonas de fronteira, nas cidades estratégicas de difícil provimento. Então, nós estamos trabalhando para a realização deste concurso, apresentamos critérios, além daqueles já utilizados pelo Ministério da Agricultura, critérios que abrangem não só a antiguidade, ou seja, o tempo de serviço, mas também a localidade onde o servidor está exercendo as suas atividades e o tipo de atribuição. Então, é importante que, realmente, como é feito em outras carreiras, que esses colegas que estão nessas cidades, nessas zonas de fronteiras, tenham uma contuação diferenciada, para que nós tenhamos um processo justo, de ampla concorrência. Nós sabemos que muitos colegas, principalmente aqueles que entraram em 2014 e a partir de 2017, estão ansiosos por esse concurso de remoção, e nós estamos trabalhando de forma intensa para que ele seja realizado da melhor forma possível e no tempo mais curto. Na próxima semana, no dia 3 de outubro, nós teremos reunião com o DGES, que é o departamento da Secretaria de Defesa Agropecuária, onde nós vamos discutir com sua diretora e coordenadores a realização do concurso de remoção, o andamento da indenização por folga remunerada, que é um pleito bastante esperado pelo pessoal da inspeção, que estão nos frigoríficos, principalmente de forma permanente, o pessoal do Vigifronteiro, os colegas do vigiário, e você que está naquela cidade, você, Arfa, que está naquela cidade que não foi ainda contemplado com essa indenização do Fronteira. A nossa solicitação aumenta o número de cidades em 66 cidades, saindo de 160, com mais 66. É claro que isso está sendo tratado no âmbito da SDA, mas uma forte interlocução do Anfa Sindical, inclusive em nível ministerial, secretaria executiva, para que todas as cidades apontadas por nosso sindicato, pelo nosso sindicato, sejam contempladas e essa listagem seja rapidamente passada para o Ministério da Gestão e Inovação. Um outro ponto importante que é esse, da indenização por folga remunerada, nós estamos trabalhando ao lado, junto à SDA, para que isso também seja resolvido o mais rápido possível, inclusive com exposição diminuta de medida provisória, projeto de lei, porque será uma solução imediata para aqueles colegas, principalmente, que têm muitas horas extras e muitas vezes não conseguem gozá-las, aproveitá-las da melhor forma possível. trabalhando, às vezes, sábado, domingo, feriado, e tendo o mesmo número de horas reposto durante a semana. Então, fica muito complicado, a gente quer ter uma outra opção, além do banco de horas, que é a troca dessas horas extras por recursos, remunerada. E pelos estudos que nós tivemos aqui no nosso sindicato, do dia trabalhado, vai gerar em torno de pouco mais de R$ 800,00. Então, isso será um avanço muito grande para a nossa carreira e contemplará vários colegas que estão nessas áreas aqui já citadas por mim. Mais uma vez, inspeção, laboratórios, que também tem que ficar final de semana, feriado, rodando a mostra, vigiário e vigifronteira, principalmente essas. Mas outras também que, por ventura ou por condição de emergência, tenham que fazer, realizar missões, auditorias de campo nas áreas de defesa agropecuária. Permiamos aqui já por vários assuntos. Um outro tema importante, mas ainda dentro do concurso público, é o curso de formação, o curso de formação para os novos auditores fiscais federais agropecuários. Em conversas ainda com o Ministério da Agricultura, está se pensando num curso de formação de no mínimo 200 horas só na parte administrativa. E será feito em conjunto pela ENAP e pela ENAGRO. A ENAP coordenando, supervisionando toda essa questão administrativa, direito administrativo, lei 8.112 e todas essas que versam sobre os servidores públicos, mas também a nossa ENAGRO com a parte específica. Lembrando, mais uma vez, que, de uma forma mais regular, esse concurso contemplará não só todas as nossas formações, segundo informações do próprio Ministério da Agricultura, mas outras áreas além do Serviço de Inspeção Federal. Então, muito provavelmente, nós teremos colegas no Vigiagro, nos laboratórios, nos CIFISBs, nos CISAS, em todo o Brasil, e isso, cada colega desse, embora possam ter a mesma formação, dependendo de onde ele vai exercer suas funções, ele terá que ter uma formação, um curso de formação diferente, específico. A nossa carreira é especialíssima e tem que ser tratada de uma forma realmente diferenciada, até a partir do seu ingresso, já no seu ingresso, nas provas específicas. E o ANFA sindical vai trabalhar de forma intensa para que isso ocorra e isso se desdobra e se reflita no curso de formação. Porque uma carreira de primeira prateleira ou carreira qualificada começa com um bom curso de formação. E isso, nós estamos no processo de evolução dentro do Ministério da Agricultura. Nós temos que melhorar, sim, a formação dos novos colégios para que haja harmonia nos nossos procedimentos, para que o colega, o Auditor Fiscal Federal Agropecuário, você, que está aí, que é concurseiro, que está prestando atenção nessa live, entre preparado e com segurança preste o melhor serviço para os nossos usuários e para a sociedade brasileira. Importante dizer também, agora já entrando no tema de Mesa Nacional de Negociação, nós, na semana passada, mais precisamente na quinta-feira, estivemos em audiência com a ministra Simone Tebet, e aqui eu já agradeço aos colegas da Delegacia Sindical do Mato Grosso do Sul, na pessoa do seu delegado sindical, Melville, que ao lado do Celso, ex-superintendente, do Roldão, do João Pará, vários colegas ali, fizeram um trabalho muito bom e nos colocaram em audiência com a ministra do Planejamento e Orçamento. Foi um momento muito bom, oportuno, onde nós tivemos as plenas condições de apresentar nossa proposta, inclusive com impacto, impacto no orçamento, na Lei Orçamentária Anual de 2024, no orçamento de 2024. A proposta foi muito bem recebida pela ministra, Simone Tebet, nos orientou como nós devíamos proceder com relação ao Ministério da Gestão e Inovação, na mesa específica, que eu vou falar daqui um pouquinho, mas o mais importante, que ela iria entrar em contato com a ministra Esther Dweck para tratar da nossa reestruturação. Então, mais uma ação do Alfa Sindical, uma ação em conjunto com o Conselho de Delegados Sindicais, que de uma forma muito coordenada está sendo aí dirigida por sua mesa e eu já saúdo aqui também o coordenador, nosso colega, nosso amigo, Simplício. É isso, pessoal. Estamos trabalhando de forma intensa e a cada vez mais aumentando essa intensidade. Sobre a Mesa Nacional de Negociação, lembrando que nós estamos trabalhando em duas frentes, uma mesa central, uma mesa nacional, onde trataremos não só o reajuste linear, mas também a atualização dos benefícios, como auxílio alimentação, per capita saúde e auxílio creche. Muitos me perguntam, mas por que a gente está na mesa central se o que nos interessa é a reestruturação? É importante nós estarmos na mesa porque quem é visto é lembrado e ali nós temos temas sensíveis e de interesse total dos nossos filiados, como auxílio alimentação, o auxílio creche e o per capita saúde que impacta, a sua atualização impacta positivamente nos nossos aposentados e pensionistas. Então, isso é muito importante, isso é muito caro para a gente da gestão do alfa sindical, estar nessa mesa, aonde até a sua última realização, nós estivemos em todas as mesas. Lembrando que apenas dez entidades do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado participam e sempre nós estamos bem posicionados, nos colocando e isso está gerando frutos. Em reunião que nós tivemos há dez dias com o secretário Feijó, da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e Inovação, ele disse você está lá na mesa, você sabe o que está ocorrendo e nessa reunião foi muito boa. Uma reunião que foi resultado de uma interlocução da nossa diretoria de Relações Institucionais que é coordenada, dirigida pela nossa colega Consuelo, nós conseguimos por meio do deputado Tião Medeiros uma audiência com a equipe com a alta gestão do Ministério da Gestão e Inovação. Isso nos levou a ter pela primeira vez um indicativo de que nós passamos a parte técnica, vencemos a parte técnica. O que é isso? Em meio a conversações um membro da MGI responsável pela arquitetura e reestruturação de carreiras afirmou categoricamente que a nossa carreira se enquadrava como carreira de auditoria e não mais como atividades análogas às agências reguladoras. Isso foi um ponto muito grande e ele frisou uma visita técnica realizada em São Paulo que ocorreu no segundo semestre do ano passado onde por iniciativa do Anfa Sindical e Ministério da Agricultura nós levamos uma equipe do MGI para conhecer as nossas atividades. Então nós fomos ao LFDA Campinas, nós fomos a Guarulhos, ao Porto de Santos, nós fomos a empresas produtoras de vacinas de produtos veterinários, mas também fomos nas que produzem agrotóxicos, na alimentação animal e fomos também a um frigorífico. e a participação de você e a AFA que participou daquela visita técnica do Ministério da Gestão e Inovação fez toda a diferença. E até hoje reverbera dentro do Ministério da Inovação a palavra impactados. Impactados com o nível de complexidade e de responsabilidade na qual nós atuamos. É importante dizer que essa mesa central de negociação não tem uma data ainda para a sua próxima reunião. Nós acreditamos que ocorrerá sim em outubro, mas vai depender muito da tramitação do projeto de lei orçamentária anual 2024, o PELOA 2024, que está tendo a sua tramitação no Congresso Nacional. Em entrevista, o relator geral, o deputado Luiz Carlos Mota de São Paulo, afirmou que está trabalhando de forma intensa e torcendo também para que os stakeholders em conjunto façam com que o orçamento seja aprovado até dezembro. Porque não há calendário nem para aprovar ainda a lei de diretrizes orçamentárias que antecede a lei orçamentária anual. Então, é um esforço político muito grande, não só do governo, mas do Congresso Nacional e da sociedade organizada. Porque nós temos que fazer essa pressão também, porque a aprovação do orçamento ajuda não só ao governo a trabalhar, mas também destina recursos para reestruturações, reajustes e atualização dos benefícios. Então, é importante que nessa interlocução, nessa negociação, o maior quantitativo possível de recursos sejam destinados ao anexo 5 do Peloa 2024, que versa sobre a estrutura de pessoal. Tá bom? Falando um pouquinho da mesa específica, nós temos a confirmação, embora ainda extraoficial, mas de fontes do Ministério da Gestão e Inovação, que nós teremos a nossa mesa específica no dia 9 de outubro. Então, pessoal, é importante demais, porque será um primeiro momento onde nós vamos apresentar a nossa proposta. E a proposta será apresentada pelo Ministério da Agricultura. Lembrando que essa mesa é composta por membros do MGI, membros do MAPA e membros do ANFA Sindical. Nós estamos com uma interlocução também bastante ativa dentro do Ministério da Agricultura para que essas pessoas que estejam lá na mesa específica de negociação que trata da nossa reestruturação tenham um conhecimento muito grande sobre a nossa carreira e também sobre a importância da nossa reestruturação. Essa é uma luta que nós sabemos que já leva mais de 10 anos, é uma luta que permeia outras gestões, mas que estamos muito próximos de alcançá-la por meio de muita luta, por meio de muita organização e planejamento. É claro que é um primeiro momento, primeiro momento onde nós vamos apresentar a proposta. Muito provavelmente o governo converse, receba e marque uma outra reunião para apresentar a proposta do governo ou uma resposta em cima das nossas demandas. por isso é que não pode haver o sentimento de frustração nesse primeiro momento. Nós conseguimos, por meio de muito trabalho de todas as diretorias, todo o Conselho de Delegados Sindicais, priorizar a abertura da nossa mesa específica, porque a princípio ela estava marcada por dia 30 de outubro, nós conseguimos antecipá-la para o dia 9 de outubro. E isso é importante porque nós vamos negociar a nossa reestruturação bem no início da apreciação da lei orçamentária anual. E isso está acontecendo também com as outras carreiras, pessoal. As carreiras que tiveram já rodadas na mesa específica, todas foram recebidas, mas nenhuma teve apresentação ainda de proposta. Inclusive, cito aqui a mesa do Ministério da Justiça. Lembrando que a mesa não é do ANFA Sindical, a mesa específica do Ministério da Agricultura. como da Justiça o foi, com participação de delegados, de peritos, de agentes, papiloscopistas, escrivãos e pessoal administrativo. Uma mesa muito ampla. No nosso caso, como não há muitas carreiras, a nossa mesa será bem mais restrita. Mas, sem sombra de dúvidas, nós vamos trabalhar para ter o protagonismo nela. Estamos preparados, uma equipe que foi qualificada e preparada ao longo desse período e está apta a negociar pelos nossos filiados em prol do propósito que é a reestruturação da nossa carreira. E, por último, já passando aqui a palavra para o nosso vice-presidente Ricardo Aurelio, perdão, já vou deixar aqui um forte abraço, eu vou entrar agora numa outra reunião, reunião da DS Bahia, uma pauta administrativa, mas, convocando você, Auditor Fiscal Federal Agropecuário, que participe, participe das assembleias, participem das reuniões das delegacias sindicais e fiquem atentos às nossas lives, às nossas redes sociais e ao nosso site, o site do Anfa Sindical, porque nós vamos passar por um período muito tenso, período de negociação, onde nós temos que ter muita resiliência. Procure a informação verdadeira, principalmente, com os membros do Conselho de Delegados Sindicais e a Diretoria Executiva Nacional, porque o que não podemos ter nesse momento é desunião e desinformação, por isso nós temos que trabalhar unidos em prol da nossa reestruturação. Deixo um forte abraço aqui para você, Auditor Fiscal Federal Agropecuário, e seguimos com o nosso vice-presidente Ricardo Aurelio. Ricardo, por favor. Bom dia a todos os colegas, auditores fiscais federais e alguns convidados que aqui assistem a nossa assembleia, uma assembleia aberta no YouTube. O que eu gostaria de comentar é que estamos trabalhando nessas questões que o Pablo acabou de relacionar, da mesa específica de negociação, dos trabalhos que vão ocorrer dentro do processo, um processo complexo de negociação. Mas eu queria resgatar um pouquinho esse processo complexo de negociação para que a gente fiquem seis anos sem nenhum reajuste. A partir do momento em que houve mudança do governo, foi lançada a Mesa Nacional de Negociação Permanente, a retomada, porque na verdade a mesa não tinha sido extinta. E a partir daí publicada uma portaria que trouxe as instruções dessa mesa, um momento importante com a presença de oito ministros de Estado naquele instante do lançamento da nova forma ou do retorno da Mesa Nacional de Negociação Permanente. Depois o reajuste de 9%, lembrando que ele ia ser 5,8%, houve uma grande articulação do movimento sindical para que o valor fosse 9% e não 5,8% como foi apresentado inicialmente pelo governo através da MGI, que naquele momento era o secretário Sérgio Mendonça. E a partir daí houve então um intenso movimento que chegou aos 9% depois de seis anos. Que não repôs perda, concordo? Mas começou a ser um alento, um alento do retorno do diálogo, do retorno da negociação. Nesse processo então de negociação, complexo processo, ficou a mesa nacional central da qual o Pablo comentou agora com aquelas atribuições de avaliar reajuste linear e reajuste de benefícios e mesa específica para discutir reestruturação de carreiras. Nós sabemos que há 65 pedidos de instalação de mesas específicas, a nossa incluindo aí dentro, cujo já foi relatado aqui, a previsão é que a reunião ocorra dia 9 de outubro. Bom, eu vou comentar também sobre esse aspecto e vou comentar aqui o mais importante que é o objetivo da nossa assembleia, que inclusive vai estar aberto daqui a pouquinho já em votação, que é sobre adesão nossa, ânfas sindical, ao movimento nacional dos servidores públicos federais para o dia 3 de outubro e nós estamos propondo esse dia, dia 3, um dia nacional nosso com, não entrando em sistemas informatizados, então um dia nacional sem sistemas. E vou comentar então sobre essa plenária e o porquê da realização dela. Então são muitas questões, mas eu só queria voltar na questão aqui do, como o Pablo comentou há pouco, nós fazemos parte também, antes do sindical, do Instituto Servir Brasil. O Instituto Servir Brasil foi um instituto criado pelos sindicatos para apoiar a frente parlamentar mista em defesa do serviço público, que é a Frente Servir Brasil. Então o instituto do qual o presidente hoje é o Alisson, do Sindileges, o Pablo é o vice-presidente enquanto antro sindical. Na semana passada houve um aqui em Brasília um debate sobre avaliação de desempenho coordenado pelo Pablo e também que teve a participação de técnicos do Ministério da Gestão e Inovação, do MGI, inclusive do secretário de Gestão de Pessoas, José Celso. Naquele momento também foi discutido alguns aspectos do concurso público. O próximo debate, inclusive previsto para o dia 17 de outubro, vai ser sobre dimensionamento da força de trabalho. obviamente a questão do concurso vai estar mais uma vez colocada. A proposta do Ministério do MGI para o concurso como já relatado, ela prevê a possibilidade de ocorrer três ou quatro fases. A primeira fase, a prova geral para todo mundo, igual, a segunda fase, prova específica diferenciada, onde então todas as informações até agora seriam então diferenciadas das provas como sempre foi das nossas formações, das cinco formações que nós temos. Depois, está sendo avaliado, teria uma terceira fase chamada prova de títulos, que a gente já teve essa experiência em concursos anteriores nossos. Uma quarta fase de caráter eliminatório, não classificatório, mas de caráter eliminatório, que é o curso de formação. Com essa carga horária alta, em torno de 200 horas, pelo menos. Então, você tem uma série de etapas ainda que estão sendo discutidas e, com isso, o edital só deve ser lançado em dezembro. O edital desse concurso unificado, previsto para ser realizado aí, segundo o levantamento já por causa do modelo do Enem, em 169, 170 cidades, ao mesmo tempo. Bem complexo, essa decisão, mas ainda tem muitos detalhes que precisam ser acertados. Na sequência, haveria as demais etapas. Haveria também uma prova discursiva, isso está sendo avaliado no dia. Chama isso até de uma terceira etapa, uma prova geral, uma prova específica, uma prova discursiva, depois a prova de títulos, depois o curso de formação. Muitos caminhos, muitas fases que vão levar a uma possível que poderia ser uma possível mudança de toda a forma de organização dos concursos públicos no Brasil, está certo? Mas vamos ver como é que seria isso. Uma outra questão importante, então, essa do concurso só para levantar, naquela questão dos benefícios comentados pelo Pablo, também, além da gente todo o esforço das propostas que o sindicato está fazendo aqui pela sua diretoria de política profissional, do qual o Elcio é o diretor e entregando ao Ministério da Agricultura no mapa diversos levantamentos nossos para a SDA do adicional de fronteira, também há um movimento nacional de todos aqueles que recebem o adicional de fronteira, estou chamando assim para ficar mais fácil, mas para reajuste do valor que está aí desde que foi instituído congelado. Então, também há esse outro movimento ao qual nós fazemos parte, junto com os demais sindicatos que também têm funcionários, servidores públicos federais trabalhando e recebendo o adicional. Mas aí eu quero voltar, então, agora à plenária nacional dos servidores públicos. Pela Mesa Nacional de Negociação comentou que o Pablo participam as centrais sindicais, dez representações sindicais que representam o FONACEF, Fórum Nacional da Carreira dos Servidores Públicos Federais, depois é muito forte a Pondicef, a Andes, a Fazubra, o pessoal da área de saúde, depois eles devem representar em torno de 500 mil servidores públicos. E aí, mais outras dez organizações sindicais do FONACAT, o FONACAT tem 36 organizações sindicais, das quais 26 são ligadas ao Serviço Público Federal, das 26, dez representam o FONACAT na Mesa Nacional de Negociação. Dessas, a gente participou em todas elas, está certo? Como comentou aqui, então, a gente tem participado de todas, e nessa mesa, a última reunião que teve, ela foi uma reunião frustrante sobre o aspecto da disponibilidade orçamentária para reajuste linear, como todos viram, os valores apresentados naquele momento e depois na própria loa orçamentária que foi encaminhada no dia 31 de agosto, eles só seriam suficientes para um reajuste linear de 0,28%. Então, os valores a 430 milhões de reais colocados são insuficientes para um reajuste linear, lembrando que o último, para que nós tivéssemos 9%, a partir de maio, que nem foi todo o ano de 2023, foi necessário 11,2, 11,3 bi no orçamento, então valores precisam ser colocados em valores muito maiores. Na tramitação do arcabouço fiscal, ainda há uma discussão de uma emenda chamada emenda Randolfo e Rodrigues que disponibilizaria ao governo 40 bilhões de reais. Isso é essencial para que houvesse uma parte desses recursos colocados como disponível para um futuro reajuste linear. Diante desse quadro bastante adverso e da dificuldade de ocorrer qualquer reajuste e que também impactaria em possíveis reajustes dos benefícios já comentados aqui, o movimento sindical se organizou numa plenária nacional dos servidores públicos federais para sábado, para sábado, onde nós tínhamos o nosso anfa sindical tinha o indicativo de entrar em operação padrão, mas lá nessa discussão na plenária nacional com um número muito grande de apresentantes sindicais, de dirigentes, também servidores públicos, a decisão foi um dia unificado, um dia nacional unificado para o dia 3 de outubro, por isso nós estamos propondo em assembleia hoje a votação daqui a pouco está aberta, por favor votem, que é adesão a esse dia nacional de movimentação com o nosso caso um dia nacional sem sistema. E aí retorno a essa discussão comentando algumas questões da plenária nacional. A plenária nacional foi sábado, ela começou às 9 horas da manhã e terminou às 13 e 15, onde o sorteio alguns dirigentes sindicais falaram, depois houve em dois momentos ela ocorreu, uma apresentação da lei orçamentária de 2024 no estudo técnico feito pelo Diese e o segundo momento a plenária propriamente dita e os desencadeamentos que poderiam ocorrer. Todo o movimento é bastante complexo, tinham lá pessoas defendendo que a gente deveria invadir o Palácio do Pronalto porque nós somos sindicalistas e o Lula não chamaria a polícia. É possível alguém imaginar isso hoje em dia, uma ação desse tipo, invasão de alguma área? Olha, nós temos que pensar em que realidade nós estamos vivendo na consolidação do Estado democrático de direito e nós temos que tomar cuidado em propostas dessa maneira. É muito recente o que o Brasil passou para que a gente achar que esse tipo de movimento possa trazer algum resultado positivo para uma categoria de servidores federais. mas isso foi rechaçado e então foi aprovado dessa maneira. Cada organização sindical ali vai fazer a sua forma de adesão ao movimento. Aqueles que vão estar aqui em Brasília em algum momento aqui vai ter um horário que a gente deve fazer uma manifestação ou no Congresso Nacional ou em frente ao MGI ainda não está definido o local para tentar tipo de pressão. Mas não é nenhuma proposta de invasão a nenhum prédio público. Isso tem que ficar bem claro porque eu não sei como é que a imprensa está divulgando esse aspecto depois que você tem uma plenária dessa maneira. Bom, então nós estamos propondo o nosso caso no dia nacional sem sistemas e nós que estivermos aqui em Brasília havendo esse movimento mesmo confirmando a gente estará participando desse movimento. No dia 3 também na parte da tarde o movimento sindical reúne com o secretário de Orçamento do Ministério do Planejamento para discutir as disponibilidades orçamentárias. O esforço que o governo está fazendo agora é recuperar essa emenda do Rodolfo Rodrigues para que possa conseguir mais 40 bi no orçamento. O arcabouço fiscal trouxe já cento e poucos bi para o orçamento que não teria sem arcabouço fiscal. Tem muitas críticas à questão do arcabouço fiscal do movimento sindical em tudo porque ele tem alguns gatilhos que poderiam congelar nosso salário e isso é sempre ruim mas sem o arcabouço seria impossível a gente está até discutindo isso aqui agora porque o teto de gastos já tinha chegado ao seu teto há muito tempo nós já estávamos próximos de 95% dos gastos que era aquilo que é permitido e como custei da máquina e outras formas de uso do recurso pelo governo e a gente já estaria quase impedido com o arcabouço a gente está com 89,5% atingiu 89,5% isso é uma diferença de 5,5% importante porque são alguns trilhões de reais disponíveis mas é lógico que isso depende de também aumento de arrecadação tem muitas questões complexas não é tão simples como eu estou colocando aqui mas é uma que foi o que criou a possibilidade para que a gente possa ainda ter alguma esperança de reajuste linear ou reestruturação os valores colocados lá de reestruturação também estão dentro desses 430 não reestrutura carreira de nenhum nenhum servidor público é impossível esses valores são insuficientes mesmo a nossa que não é um impacto alto mas é um impacto em torno de 850 milhões ela seria e tem com a soma de todo mundo seria impossível fazer então a gente ainda tem um caminho longo a nossa ideia e proposta é que a gente faça adesão ao movimento no dia 3 depois no dia 9 tem a nossa mesa específica na sequência a gente vai reunir novamente o conselho de delegados sindicais e vai estar discutindo o que foi a mesa informando o tempo todo a todos os nossos filiados quais são os resultados quais são as perspectivas como bem comentado a LDO ainda não foi aprovada e esse cronograma de aprovação da LDO está sofrendo alterações sem a LDO ser aprovada e o governo queria que a LDO fosse aprovada até o final do mês de setembro agora não teria que ser aprovada praticamente essa semana para que aí a LOA possa encaminhar normalmente mas a LOA está caminhando normalmente incrível que pareça isso você não tem a lei de diretrizes aprovadas mas a lei orçamentária da qual depende das diretrizes ela está caminhando em outubro é um período de emendas a LOA que é um período de 6 de outubro a 20 de outubro nós vamos fazer emenda como todo o movimento sindical também vai fazer mas a expectativa é que a LOA só seja votada em dezembro no final de dezembro ou mesmo só em janeiro pode acontecer isso o certo é que não deve acontecer o congresso não pode entrar em recesso se não vota a LOA naquele ano mas já aconteceu em momentos anteriores na nossa história já teve um ano do governo Lula que a LOA só foi aprovada em agosto do ano seguinte agosto oito meses onde todos os órgãos públicos trabalharam num período com 12 avos do orçamento depois até com 18 avos do orçamento bastante complexo não estamos imaginando que esse vai ser o cenário que vai ocorrer mas é só para falar que isso já existiu no passado mas então são muitos embates e muitas emendas que ainda precisam ser discutidas a questão do arcabouço fiscal mesmo aprovado ainda dependendo dessa outra emenda que está sendo avaliada junto no congresso são muitos longos caminhos o que eu como os meus colegas é participarem da votação de hoje que a gente faça adesão ao movimento nacional no dia 3 depois a gente vai para a mesa no dia 9 vamos fazendo essas reuniões e trazendo informações naquilo que é mais essencial para a gente a consolidação da nossa carreira com um aspecto importante realização de concurso público que vai ocorrer 200 vagas é suficiente é insuficiente mas lembrar que a administração pública como um todo tem mais de 80 mil vagas disponíveis hoje e só tem 8 mil vagas em concurso nós temos mais de 1.300 vagas oficialmente disponíveis hoje na nossa carreira e estamos com 200 mas os 200 você pode chamar mais como último concurso que de 300 chamou 539 e de 200 você poderia chegar até uns 600 se manter legislações de concurso atual então é muitos caminhos muitas trajetórias que a gente está trabalhando aqui em Brasília e a expectativa é que os diálogos voltaram as mesas estão ocorrendo e é possível agora a gente ter conversas mostrar possibilidades ninguém está falando que é fácil nós sabemos que o impacto orçamentário para o governo é difícil o governo não conseguiu na loa reajustar Bolsa Família que é uma das questões pilares de um governo que tem uma atenção social então há muitos desafios para todo mundo para todas as áreas mas nós temos certeza que com a nossa união de todos os nossos colegas a gente obteve sucessos e esse sucesso depende também desse panorama e desse cenário que nós estamos comentando votem na assembleia de hoje colegas a assembleia vai ficar o sistema de votação até as 17 horas então faço um apelo para que compareçam lá lembrando que essas informações a gente vai estar atualizando a cada momento eu acho que na nossa assembleia essa de informação e daqui a pouco de deliberação a partir do momento em que a gente abriu o sistema em torno de 10 horas vamos trazendo contribuições vamos trazendo participação mas sobretudo valorizando nossa carreira a nossa conversa como já indo para encerrar a minha parte mas a nossa conversa como bem lembrado aqui pelo Pablo quando nós tivemos a visita a São Paulo já foi depois do segundo turno da eleição a gente ficou naquela dúvida mas nós vamos levar uma equipe do Ministério da Economia para visitar áreas importantes da nossa ação as diversas áreas citadas aqui pelo Pablo também na superintendência a área de orgânicos em São Paulo foram muitas das áreas as visitas começavam às 8 horas e terminavam às 8 da noite 8 da manhã às 20 horas às vezes um pouquinho mais tarde nós acompanhamos todas essas visitas em todos os locais os colegas foram excepcionais na sua apresentação das nossas ações como auditor importantíssimo os colegas apresentaram como auditor não só como fiscal também apresentaram mas principalmente como auditor e essa equipe permanece no MGI isso foi muito importante a equipe técnica do Ministério da Economia que permanece no MGI e isso então isso fez com que a sensibilidade do MGI que vinha tecnicamente trazendo muitos argumentos contrários ao nosso enquadramento como possível carreira de auditoria foi sendo vencida vencida porque demonstramos como nós somos essenciais essenciais quando a gente faz o estudo da Fundação Getúlio Vargas em 2021 e quanto atualizamos alguns desses impactos agora em maio de 2023 principalmente com relação à gripe aviária mostrando que a influência poderia trazer impactos de 21 bilhões de reais direto mostrando que nossas ações diretas dos auditores tem impactos diretos e indiretos somados em torno de 160 170 bilhões de reais e ao apresentar esses dados robustos dados frutos de estudo técnico da Fundação Getúlio Vargas para parlamentares para o MGI para o secretário Feijó que é o secretário de Relações do Trabalho atuação dos adidos agrícolas que ele ficou bastante impressionado na abertura ou na consagração ou consolidação e estudos de riscos para o país isso trouxe a possibilidade de que o secretário afirmasse naquela reunião que vocês nós não temos dúvidas que são carreiras de auditoria agora tem tantas outras aqui pedindo que é até difícil da gente entender como é que podem ser poderiam ser colocados no núcleo ou no ciclo de auditoria isso nós superamos porque havia diversos documentos elaborados e assinados na época do Ministério da Economia contrário ao nosso enquadramento como auditores então era o que nós tivemos que superar isso já ocorreu também lá atrás quando a nossa carreira foi mudada e foi representada no nome de auditor fiscal federal do pecuário naquele momento também havia a mesma discussão principalmente porque nas legislações federais não cita a gente como fazendo auditoria embora nossos regulamentos decretos portarias e muitos outros instrumentos legais assim os citam então havia também esse aspecto que foi sempre muito levantado sobre o aspecto da lei maior na 10.883 que não falava que a gente fazia auditoria ali diretamente mas a gente isso estou relatando relembrando para falar uma é a mesa específica importante essa forma que o governo onde discute reestruturação outra mesa nacional de negociação que discute o serviço público como um todo então o Instituto Servi Brasil tem sido importante porque o primeiro debate foi sobre reforma administrativa que também faz parte da plenária do dia nacional de movimentação no dia 3 está certo não é só por reajuste linear reajuste dos benefícios mas também contra a PEC 32 reforma administrativa que o presidente da Câmara Arthur Lira quer retomar o governo vai estar discutindo outra proposta chamada da reforma administrativa cidadã com outros impactos um estudo do IPEA um documento bastante importante para contrapor a PEC 32 que querem ressuscitar de novo vai a isso desengavetar e forçar o governo a aprovar e tem traz muitos prejuízos para todos os servidores públicos federais então dia 3 ela tem duas características principais a primeira delas a questão da discussão da disponibilidade orçamentária para possível reajuste linear dos benefícios e a outra forte reação quanto a esse retorno da reforma administrativa da PEC 32 eu vou me despedindo dos colegas e solicitando mais uma vez votem no sistema hoje vamos fazer no dia 3 a nossa participação como dia nacional do sistema um momento importante importante para junto com o retorno do diálogo com o retorno das mesas que a gente possa avançar nas nossas conquistas um grande abraço a cada um dos colegas a gente está despedindo neste momento dessa assembleia mas lembrando que nós vamos convocar outros momentos de reunião de esclarecimentos de avaliação junto com o conselho de delegados sindicais das possíveis propostas dos cenários que nós estamos aqui desenhando e desse cenário que todos nós estamos enfrentando um forte abraço a cada um a assembleia está terminando a parte virtual nesse momento mas ela fica aberta até as 17 horas para votação grande abraço e até breve alexandr 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 alexandr